Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Está no ar mais uma edição do programa Ernesto Responde. Eu sou o Anderson e o programa Ernesto Responde com Ernesto Abercourt e seus convidados é transmitido toda quinta-feira às 19h aqui no YouTube. Você também pode acompanhar o programa no formato podcast, apenas ouvindo. Enquanto você dirige, trabalha, faz as suas atividades físicas, digita lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music Ernesto Abercourt que vai ser fácil, fácil de você encontrar. As gravações do programa são feitas na ERP Flex, diretamente do escritório do Ernesto, de onde ele despacha, de onde ele trabalha ali todos os dias. O ERP Flex tem muito da experiência do Ernesto, mais de 55 anos de carreira. Portanto, se você precisa de um sistema de gestão empresarial com ERP robusto, confiável, entra lá, erpflex.com.br e faça rapidamente o seu contato com os consultores. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o Thiago Lor. Ele é especialista em SEO, CRO e outras técnicas de conversão e geração de leads. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Thiago Olor ou Lor. Cada um pode aí, que é L-O-T-H. E ele é especialista em uma coisa que interessa a todos nós, hoje em dia. Que é exatamente a questão do marketing. E do marketing digital. Então, nós vamos conversar exatamente sobre como você pode ter mais sucesso, independente do gasto monetário. na sua propaganda, na sua divulgação, no Google. É isso aí, Léo? Isso. A gente vai direcionar para o Google, mas serve para todos os buscadores, todos os mecanismos de busca. Primeiro, agradecer o convite. Muito obrigado. Vim, não vim exclusivamente, mas vim muito impulsionado por esse convite. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado a toda a tua equipe. Parabéns. Vi alguns programas lá. Muito bacana essa iniciativa. E é isso. A gente vai falar um pouco sobre SEO, sobre CRO um pouco também. Como que a gente vai explicar algumas coisas aí que quem não tem tanto conhecimento a respeito de marketing, às vezes faz algumas confusões. Então, vamos tentar fazer alguma coisa bem fluida a respeito de quais são as possibilidades do marketing digital. E ele vem da terra dos programadores, das pessoas que realmente trabalham com TI. Você é de Florianópolis. Sim, eu sou de Florianópolis. E vem muito do mercado da tecnologia. Como a gente estava conversando aqui antes. Trabalhei sete anos na Sport Plan. Uma das maiores desenvolvedoras. A maior desenvolvedora jurídica do mundo. Já de softwares para a iniciativa jurídica. Mas dou consultoria para algumas empresas de tecnologia de vários mercados. Então, independente, isso é uma coisa muito legal de falar. SEO e CRO, independente do teu tamanho, independente do teu nicho de mercado. O que vai mudar é o teu objetivo com a técnica. Mas todo mundo faz hoje. De padaria de esquina a multinacionais, todos fazem SEO. Isso é muito interessante, é muito importante de falar. Certo. Entendi. Independe do gasto financeiro que você faz com o Google, e sim de técnicas e recursos e ações que você faz. Que é esse SEO e o qual? CRO. CRO. Vamos lá. CRO. Isso. Então, o SEO primeiro vai entender o que significa. É Search Engine Optimization. Otimização para mecanismos de busca. A gente fala mecanismos de busca, mas Google. Vamos aqui deixar claro. Porque o Google tem mais de 90% do share de mercado. Então, tem o Bing, Ask, DuckDuck, até agora algumas inteligências artificiais e tudo mais. Mas até setembro de 2023, o Google tinha mais de 90% do share de mercado. Então, o que tu usares para o Google, ele é muito parecido com os algoritmos. Então, o Yandex, que é o Google lá da Rússia, ou o Baidu, que é o Google lá da China, eles também tem o seu algoritmo. Mas é muito parecido. Então, assim, utilizando essas técnicas, vai para a Google, vai para a Qualquer 1. Então, Search Engine Optimization. Otimização para mecanismos de busca. São um conjunto de técnicas que tem um algoritmo por trás, que ele visa, através desses critérios, que são por volta de 200 do que se estima, porque, obviamente, não é liberado, por isso que o Google detém tanto, assim, essa hegemonia, porque esse algoritmo, embora tenha um guideline, tenha os principais critérios, o Google não abre, assim, esse é o ponto XYZ. Não. Ele coloca um guideline mais genérico que a gente precisa respeitar. Mas, como tem muitos estudos, tem muitos testes, AB, enfim, que dão certeza empírica, tem estudos para dizer o que é melhor para cada uma das questões. Então, o importante é que independe de quanto você gasta. Exatamente. Então, é bom a gente já separar. O Google Ads, anúncios, que são aqueles primeiros resultados lá da busca, eles são pagos. Pagou, apareceu, aí tem também, lá também tem algoritmo, não é bem assim. Isso é uma coisa muito legal, não é bem aqui o nosso caso, mas não é quem paga mais e aparece primeiro. Também tem um algoritmo, tem qualidade, tem outras coisas que você pode chamar outro profissional aqui mais qualificado, mas também tem o seu algoritmo. E o Google Ads é uma coisa e o orgânico é outra. A gente chama de mídia paga, né? Porque não existe só o Google Ads, existem outros ads, né? E a confusão começa aí, quando a galera chama de mídia paga e acha que o contrário é o quê? Não paga. Gratuito ou não paga. Não, não é bem assim. A gente chama de orgânico, né? Trático orgânico. Ele é feito, através, natural, mas ele não é gratuito. Tu vai ter um investimento dentro da tua empresa, isso que é legal. Tudo que tu fizeres de SEO dentro da tua empresa, permanece lá. Diferente do Google Ads. Enquanto tu tá pagando, tá aparecendo. Parou de pagar, parou de aparecer. Então, quem é a pessoa que vai exatamente desenvolver esses truques, vamos dizer assim, do SEO e do CRO? Então, quais são esses truques? Vamos lá, né? Tem o ideal e o possível, né, Ernesto? E sempre evoluindo também, né? O ideal é que tenham vários profissionais, porque dentro do SEO tem subtipos ali dentro. Tem o SEO técnico, o SEO de conteúdo, o SEO para imagens, o SEO para vídeos. Então, existem técnicas mais exclusivas de cada área da atuação. Então, para vídeos tem uma coisa, né? O YouTube, por exemplo. O YouTube, inclusive, é o segundo maior buscador do mundo. É do Google também? É. Também. Mas é o segundo maior buscador. Então, nós estamos aqui falando exatamente para o YouTube. Então, quando tu faz uma busca lá dentro do YouTube, também tem um algoritmo, também tem técnicas de SEO para o YouTube. Então, o título que tu coloca, qual palavra chave tu vai utilizar, qual é a descrição que tu vai utilizar, se tu vai utilizar um card de entrada ou não, se tu vai colocar tags ou não. Então, isso já são critérios lá do YouTube. Dentro do Google, né, o teu blog, por exemplo, o mais comum são blogs, né? Blogs e sites, né? Ali dentro tem um conjunto de técnicas que vai trazer com que o algoritmo te perceba melhor ou pior. Exemplo. Título. O título do site, né? O título lá da página, da URL, né? De 40 a 60 caracteres. Esse é o ideal. E a descrição daquela página, que é o que aparece lá no Google, de 120 a 160 caracteres. Então, isso são pontos validados da estratégia. Se tu colocares um título maior do que 60 caracteres, quando tu aparecer lá no Google, o que vai acontecer? Tu vai ficar com reticências. Aquela reticência diminui o CRO, a otimização da conversão. As pessoas tendem a clicar menos. Quando um título é muito grande, aparece a reticência, porque não aparece tudo. Então, o Google tem por volta de 200 critérios, né, Ernesto? E esses 220 é o que a gente chama de COR. E eles mudam 3 mil vezes por ano. Quer dizer, não é uma coisa fixa. Não adianta você falar, ó, já sei quais são, não preciso mais de ninguém. Eles vão mudando exatamente conforme as pessoas vão postando essas formas de aparecer mais. Isso. E o Google, ele tem também muita preocupação com as mudanças sociais, né? Então, muita coisa que acontece também influencia o algoritmo. Exemplo, o surgimento das inteligências artificiais generativas, né? ChatGPT, Gemini, enfim. O Google, ele entendeu que aquilo fazia parte da prática do uso da internet, e ele colocou no seu algoritmo também o uso ou não das inteligências artificiais. Então, o Google, ele está sempre de olho. E assim, eu falei 3 mil vezes, mas são pequenas alterações, né? Grandes alterações, como o que aconteceu, por exemplo, no início de março de 2024, e acontece de 3 a 4 vezes por ano, essa sim, todo mundo precisa ficar de olho. Notícia boa. Existem, a gente vai falar um pouco sobre como ficar ligado, como ficar, né, sempre de acordo com as novas técnicas, mas já trazendo um spoiler, trazendo aqui uma, antecipando alguns dados aqui, o Google tem um site próprio, onde ele mostra, com exclusividade e com independência, enfim, coloca lá as novas atualizações. Então, pode ficar por dentro, beber direto da fonte. Mas esse site é acessível a cada um ou você tem acesso? Sim, todo mundo tem acesso. É o blog do Google, são as guidelines do Google onde ele posta lá. O Twitter do Google também é muito ativo, o Ex agora, né? Mas ele existe um site oficial onde o Google fala, olha, está ocorrendo uma atualização de algoritmo. E lá tem todos os critérios, então não precisa se ficar preocupado que ele vai te explicar exatamente como. E dá uns exemplos desses critérios. O título da descrição, como eu falei agora, né? A presença ou não de diferentes tipos de mídia, é outro fator bem comum. Então, lá, tu vai lá fazer um blog no teu site e tu vai escrever um posto lá dentro, tá certo? Lá tu vai colocar um título e vai colocar vários subtítulos e vários parágrafos. Só que assim, quanto mais tipos de mídia, que a gente chama de profundidade de conteúdo, melhor é para o algoritmo do Google, mais forte é o teu SEO. Isso é uma explicação muito simples, cada pessoa aprende de forma diferente. Então, o que o Google pensa? Se tu tens uma imagem, um vídeo, uma rede social, um podcast, seja qual lista, lista numerada, então, citação. Então, tudo aquilo acontece de acordo com a profundidade de conteúdo. Isso é muito importante, porque eu, por exemplo, não gosto muito de podcast. Agora, vídeos eu já gosto muito mais, só áudio eu fico um pouco perdido. Mas outras pessoas curtem só áudio. Eu não, eu vou um videozinho lá, uma playlist, eu ouço direto. Então, esse é o grande ponto. A profundidade de conteúdo é um critério muito importante. Existem muitas siglas, infelizmente, assim, para quem está começando agora, já se prepara que tem muitas siglas, mas não é nada muito complicado, tá? Existe uma sigla chamada Double EAT. P-E-A-T. 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 Que significa experiência, expertise, autoridade e confiança. Uma tradução livre. E isso são formas de tu apresentar esse conteúdo para o teu usuário. Então, o Google imagina o seguinte. Como ele vai dar relevância? Como ele vai saber que aquilo que tu está falando é verdade? Então, aqui, por exemplo, né, aqui nesse canal, a gente fala quem é o Ernesto. Porque quando alguém vem no teu canal, fala, opa, não é o Ernesto, então tem uma grande história e tudo mais. É a mesma coisa lá com o teu blog. Para tu apresentar um conteúdo, tu tem que ter o tal do Double EAT. Experiência, expertise, autoridade e confiança. Isso é um papo aí para horas e horas e horas, mas dê uma pesquisada pessoal sobre isso, é muito bacana. E o outro conceito é o Helpful Content, o conteúdo útil. O conteúdo útil é como se tu estivesse apresentando para o Google conteúdo com qualidade, de acordo com os critérios, mas que seja totalmente focado na tua persona, no teu público-alvo. Você tem vários nomes bonitos, né, o ICP, o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Então, quando tu tens, né, esse entendimento de quem é o teu público-alvo, qual é a idade, qual é o sexo, qual é o grau de solaridade, enfim, seja como for, tu vai pegar essas informações e vai transformar aquilo em quê? Em direcionadores do teu conteúdo. Então, se tu sabe, por exemplo, que o teu público-alvo são grandes empresas e tu sabe quais são as dores delas, tu vai escrever conteúdo para pequenas empresas? Não. Então, para isso, o que o Google pensa, né, ele tem um mecanismo por trás, né, ele tem um algoritmo, enfim, ele vai saber, opa, essas dores, esses argumentos servem para grandes empresas. Se pequenas empresas tiverem, se for o teu público-alvo, tu vai trazer pessoas, mas não vai trazer resultado. E aí que entra o outro ponto no tal do CRO, a otimização de conversão, otimização, otimizações de taxa de conversão, que também são técnicas, que aliadas ao SEO, tu vai trazer não só volume, mas tu vai trazer também resultado. Isso é super importante, tá, gente? Tráfego, quantidade de acessos ao teu site, é muito legal. Pô, tu pode chegar e falar, pô, tem um milhão de acessos no meu site, pô, que legal. Mas isso não te vai vendendo. Exatamente. Tá, 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 tá tendo um foco errado. E é isso que as duas estratégias acabam se encontrando. Então, a gente poderia dizer que a pessoa que fizer qualquer coisa no Google aí, anunciar alguma coisa, e não tomar cuidado nenhum, chegar lá, bola lá, uma frase, um desenho, um artigozinho lá, e coloca no Google. Se essa pessoa não tomar nenhuma atitude do que você está falando aqui, fatalmente ou quase com certeza, ninguém vai enxergar aquela mensagem. Vai estar falando sozinho. Exatamente. Sozinho. Exatamente. E aí que entra, né, um ponto bem interessante. Tem muita gente que fala, pô, mas eu escrevo tão bem. Eu estou colocando uma coisa tão interessante e tal, ou então, às vezes, tão chamativo, sei lá, uma consultoria por um valor super pequeno, barato, pô, mas não adianta. Se não tiver essas características de como apresentar, não tem audiência. É, então, tu vai, as duas estratégias, elas são complementares. O que a gente chama de, isso que a gente está falando aqui, de boa escrita, voltada para o teu público-alvo, isso é o marketing de conteúdo. E dentro do marketing de conteúdo, a gente tem, então, o SEO, que são essas otimizações. São estratégias complementares. Não adianta tu ter um SEO todo técnico, o checklist. Vai pegar um checklist lá, tamanho do título, tamanho da descrição, presença de imagem. Então, tu vai vencer o checklist. Só que se o conteúdo não for bacana, tu não vai ter engajamento, tu não vai ter, as pessoas não vão ler. Então, não adianta tu ter uma técnica muito boa, sem uma boa escrita. Assim como não adianta também tu ter uma boa escrita, se tu não tiver uma boa técnica. Porque tu vai escrever muito bem. Eu costumo falar, não adianta colocar aí o Machado de Assis, dar um checklist para o Machado de Assis e bota o BN para escrever. Não adianta. O melhor escritor do mundo não vai fazer um bom SEO, porque existem técnicas para isso. E o contrário também não adianta. Não adianta eu ter um bom SEO se eu colocar uma pessoa que não sabe escrever. Não vai engajar, não vai vender. E além disso, ainda tem o aspecto de que você precisa atingir o seu público-alvo. Quer dizer, a pessoa pode talvez chegar lá e colocar uma série de características que vão aumentar a audiência, mas vai para um público errado. Porque se ele está vendendo lá um produto, por exemplo, para pessoas de 20 a 25 anos, de sexo masculino, tem que ter também técnicas que atinjam esse público. Porque o Google sabe exatamente as características de cada pessoa. Exatamente. Isso quase são as perguntas que eles fazem. Porque hoje quase todo mundo usa a internet sem aba anônima. Usa lá normalmente. Então, tem algumas formas. Desculpa se algumas vezes a gente entra no técnico aqui, mas é necessário. Então, é bom até para vocês darem uma pesquisada depois. Aqui vai ficar algumas tarefas de casa. Não, mas o público aqui é técnico. Ah, então não vai ter problema. Tudo certo. Então, está tranquilo. Sim, a gente vai precisar. Tanto que quando eu dou minhas consultorias, minhas aulas, eu sempre falo. O primeiro passo de um bom SEO, um bom CRO, é tu entenderes a tua persona, o teu público-alvo. Primeiro passo. Porque senão tu vai ter tudo, tudo que a gente quer ali de audiência. Mas esse termo, pessoal, persona, é importantíssimo no Google. Então, existem dois tipos de persona. Brand persona. Na verdade, três. Vamos lá. São três grandes tipos. Porque uma é uma subdivisão. Brand persona, que é como a tua empresa se coloca na internet. Se ela é amigável, se ela é fria, se ela é jovem. Enfim, então, geralmente se constrói. Se a minha empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Mariazinha de 45 anos, dá para fazer isso. Por quê? Porque isso dá ouro em totalidade para a tua estratégia. Seja nas redes sociais, seja em mídia paga, seja em SEO. A gente vai ter sempre as mesmas palavras, o mesmo tom de voz. A mesma forma de falar. E existe a outra persona, que são as buyers e as users personas. O que são essas? São as pessoas, comumente chamadas apenas de persona. Então, grande persona, persona da marca, como tu se propõe na internet, como tu se coloca. E a persona. Essa persona pode ser dividida em duas. Dependendo do teu ticket médio, ou seja, dependendo do quanto custa teu produto ou teu serviço, essas duas pessoas, elas geralmente são diferentes. Mas quando o ticket médio é mais baixo, principalmente abaixo de mil reais por mês, por aí, elas não se subdividem. A buyer, em inglês, a compradora, antigamente a gente falava, quem assina o cheque, né? Hoje em dia não é para falar mais isso, quem faz o tax, quem faz o cartão. Essa pessoa, nem sempre é a pessoa que vai usar. Tu imagina o seguinte, tu vende um RP para, vou dar um exemplo, para pequenas empresas. Eu ia usar o da sua situação. Vamos usar um exemplo, se tu vende um RP para grandes empresas. O ticket médio geralmente é maior, o custo dele é maior, certo? Então, quando a gente tem esse custo muito elevado, quem assina o cheque, quem vai lá e passa o cartão, não é aquela pessoa que vai usar no dia a dia. Porque geralmente ela tem o quê? Uma equipe por trás. Só que tu também tem que convencê-la. Então, quando tu tens um ticket médio muito alto, quando o teu produto é de venda complexa, que passa por várias pessoas, que tem uma janela de compra, ou seja, demora muito tempo para vender, não vende de um dia para o outro. Certo. Certo. Isso. E quando a gente tem esse tipo de característica, a gente vai ter que convencer essas duas pessoas, quem assina o cheque, mas também quem vai usar. Certo. Porque geralmente a jornada de compra dessa pessoa se inicia pelo influenciador. Aí tem nomes bonitos, né? Os stakeholders. É com as pessoas envolvidas em todo o processo. Mas precisa convencer também quem vai usar. Então, essas pessoas se separam em duas. A brand, a tua empresa, e a buyer, a pessoa que vai comprar, e a user, o usuário. Então, é interessante a gente saber que existe, e é o primeiro passo para fazer um bom SEO e um bom CRO. Conhecer a tua persona. Porque senão tu vai estar escrevendo o quê? Tu vai estar comemorando acesso, e o site está bombando de acesso. Mais pessoas que não são interessantes. Exatamente. Então, essa é a primeira grande dica, a gente falou de algumas aqui, mas talvez a gente for enumerar, é pense em escrever na tua persona, para as dores deles. E aí, tem que também definir cada persona. Quer dizer, o Ernesto, que persona que é? Como é que o Google consegue definir a minha persona? Não, porque existe todo um comportamento que tu deixa os rastros na internet. Exatamente. Então, tu sabe quando tu vai lá e aceitar copies, aceitar, aceitar, avançar. Então, o teu padrão de comportamento de busca, ele é rastreado, e aí todos os mecanismos, eles vão, tem ferramentas, que condensam essas informações. Então, a gente sabe, por exemplo, qual é o volume de busca de determinada palavra-chave. Mas, ERP para construção civil, por exemplo. Tem várias ferramentas, Samrush, Urban Suggest, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, essas ferramentas, elas dão com precisão quantas pessoas por mês, por ano, enfim, fazem essa busca. Quem são essas pessoas? Também tem lá, porque você logado, principalmente, com o teu login lá no Gmail, enfim, todo um rastro é deixado. Então, ela tem o nome da pessoa, e, inclusive, ela não está do e-mail, né? Do e-mail ela não... Não, o nome e informações sensíveis não tem dentro do SEO, tá? Tu não captura. É interessante capturar para tu fazer outras estratégias. Depois a gente vai falar um pouco mais no final aqui, né? Como a gente integra essas outras fontes de tráfego, e-mail marketing, redes sociais, mídia paga. Então, não. No SEO, não. Só tu estando ali, aceitando os cookies, né? Tu já vai ser rastreado, então, o Google vai entender mais ou menos o teu comportamento, e essas informações, elas vão ser passadas, né? Vão ser condensadas, e a gente consegue, com várias ferramentas, acesso a essas informações. Mas aí, pelo nome da pessoa? Não. Só fantasia, ali é só a quantidade, nada exato. Então, não. Essas informações, elas não são pessoa a pessoa. Agora, para tu capturar essa informação, aí tem que ter um formulário, tem que ter um pop-up, aí são outras estratégias, mas para SEO, não. Então, vamos dizer assim, além do SEO e do FCO, tem outras técnicas? Sim, existem outras técnicas de marketing. A gente falou de marketing de conteúdo, né? Que é essa, de a gente saber como escrever, para quem escrever, mas existem outras fontes de tráfego, ou seja, como que chegam até os teus veículos, seja o teu site, teu blog, enfim. A mais comum, a gente falou, que muita gente vê como antagonista, mas, na verdade, integrado, que é a mídia paga. Então, a mídia paga, aí tem várias mídias pagas, como o Google Ads, por exemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn, quase toda plataforma tem também os teus anúncios. Então, aí tem mídia programática, aí tem outras formas de aparecer aí, remarketing, retargeting, aí tem uma série de outras técnicas. Outra fonte de tráfego muito comum são as redes sociais. Então, o teu perfil no Instagram, o teu perfil no LinkedIn, lá tem a bio, tem lá a biografia, tem os links. Quando a pessoa clica lá, ela vai para o teu site, existem, aí tem o Google Analytics, que é uma ferramenta que condensa todas essas. Inclusive, pessoal, se você não tem o Google Analytics ainda, por favor, faça básico. É lá que, é essa ferramenta que vai condensar todas as fontes de tráfego. Então, é ela que vai dizer, ah, veio do SQL, do orgânico, veio de mídia paga, e tu vai conseguir mensurar qual das fontes de tráfego traz o melhor resultado para ti. Quem clicou lá em comprar? Quem preencheu um cadastro? Quem foi lá e clicou no teu WhatsApp? Eu não falar com o consultor. Então, ele vai condensar. Existe também email marketing, sabe, essas capturas que tu deu o exemplo agora, tem lá um formulário, colocou teu nome e email, tá com uma base, vai lá para um CRM de marketing, existem vários, HubSpot, RD Station, enfim, e de lá tu consegue fazer campanhas de newsletter, de email marketing, fluxos de automação, mas é um papo aí que dá para fazer mais uma entrevista. Mas sim, existem outras técnicas, mas essas outras técnicas são em outras fontes de tráfego que não é o SEO. Agora, de uma forma geral, o que dá mais resultado? Eu aplicar, por exemplo, mil reais por mês, vamos no Google, ou eu aplicar a cada três meses ou a cada cinco meses, dez mil reais? São técnicas complementares, tá? Existem formas de fazer esse ROI, esse retorno sobre o investimento. Exatamente sobre o investimento, que é o que informa. Exatamente. Mas para isso, existem técnicas para dizer será que eu vou investir em mídia paga ou vou investir em orgânico? Então, existem formas de fazer isso. Por exemplo, como que está hoje a minha posição média para aquela... Eu vou comprar a palavra-chave ERP para indústria, por exemplo. Se eu comprar essa palavra-chave, que foi importante para um negócio, óbvio, e eu já escrevi sobre ela dentro dos meus canais, como blog, site, tudo bem, e eu tiver uma boa posição média, em geral, a gente acaba não comprando essa palavra-chave, porque a gente já tem um bom posicionamento orgânico. Mas caso você queira comprar também, pode, obviamente. E como a gente vai saber o ROI de cada uma delas? Para cada posição média tem uma taxa de clique, um CTR. E existem formas de fazer uma engenharia reversa, mas sim. Aqui não vai entrar muito em técnicas, talvez, mas sim, existem formas de calcular ROI, tanto para mídia paga, que é um pouco mais fácil, admito, mesmo eu sendo da escola de SEO, mídia paga tem um ROI mais fácil de calcular, porque é direto. Comprou a palavra-chave, tu viu a quantidade de cliques, a quantidade de impressões, quantas de vezes que apareceu, e tu vê o resultado. Já no SEO, não. No SEO, tu vai ter que esperar um pouco mais, porque as questões vão entrar no teu site, tu vai ter uma jornada de compra um pouco mais elevada. Então, existe uma série de questões. Outra coisa, mídia paga, em geral, quando tu compras, tu investe em palavras que tem um ciclo de venda menor, porque a pessoa clicou e vai comprar. Dificilmente tu vai comprar palavras que a gente chama de topo de funil, que estão muito afastadas do teu negócio. Por exemplo, dicas para pedreiros, ou dicas para engenheiros. São palavras-chave que estão muito longe do teu negócio, para quem, por exemplo, que a gente falou da construção civil e da indústria. Então, nesse caso, geralmente eu faço o conteúdo sobre dicas para engenheiros e pedreiros, no meu blog, no meu site, e a palavra-chave que eu compro é ERP para a indústria. Então, são estratégias complementares. Um ataca topo e meio de funil, que é um pouco mais longe, mas não é à toa, né, acho que o funil é assim, né, pessoal? Por que o funil tem esse formato? Existem muito mais pessoas no topo do que no final dele. Existem muito mais pessoas que vão comprar um apartamento em um ano do que vão comprar amanhã. Então, se eu colocar qual o melhor bairro de São Paulo? Esse é um conteúdo topo de funil. Apartamento em São Paulo três quartos. Opa, a pessoa já sabe, no bairro, X. A pessoa já sabe qual é o bairro, já sabe quantos quartos, já sabe a cidade, qual é o bairro. Está bem definido. Isso. Então, geralmente, essas palavras de calda longa que a gente chama, que são aquelas mais específicas, a pessoa compra, enquanto no orgânico, no SEO, vejam, qual o melhor bairro de São Paulo? Qual é o bairro menos perigoso de São Paulo? Então, essas palavras mais topo, elas vêm do SEO. Porque quem pesquisou um dia, apartamento três quartos de São Paulo no bairro X, ele já pesquisou qual o melhor bairro. Qual bairro tem mais escolas? Qual bairro é perto de hospital? Então, a pessoa já pesquisou isso. Ninguém vai comprar essas palavras porque demora muito para efetivar a compra. Então, por isso que são estratégias complementares. Olha, não é simples. Não é mais complicado do que... Não, se bem que a propaganda antiga, quer dizer, o marketing de outdoor, de jornais, revistas, rádio, também tinha todo um processo de você obter o melhor aproveitamento daquele anúncio que você fazia. Você vai saber qual que era a melhor... Eu estou assim, embora, não posso não aparecer, pessoal, tomara, eu já tenho uma certidade, estou mais perto dos 40 do que dos 30. Opa, está ficando velho. Eu também peguei na minha faculdade, eu fiz faculdade em publicidade, fiz MBA em publicidade também, e lá a gente também falou um pouco de jornal, de rádio, que não morreu até hoje, obviamente. Então, antigamente, isso é um bom paralelo inclusive no resto. Então, quem ouve o Jovem Pan é diferente do público do ACBN. Então, também existia segmentação. Você não vai colocar um outdoor em uma região que transita um... Imagina que tens uma empresa de alto nível, com alto poder aquisitivo, pessoas de alto poder aquisitivo. Você não vai colocar um outdoor em uma rua em que só transita pessoas de baixa renda. É a mesma coisa. Então, só mudou, eu sempre falo nas minhas aulas, embora eu venha 100% da minha carreira foi no digital. Desde 2004, eu vou fazer 20 anos de carreira em 2024. Toda minha carreira foi no digital, mas eu falo sempre, gente, o digital, o online, o offline é a mesma coisa. A vida acontece ao mesmo tempo. Então, a pessoa que vai ver um outdoor, ela vai pesquisar no celular, ela vai receber um e-mail, é tudo a mesma coisa. Você sabe que um dos primeiros clientes da SIGA, da empresa que eu fundei na década de 60, no final da década de 60, foi a Cercem. A Cercem era uma empresa que fazia o seguinte, ela coletava todos os anúncios, revista, jornal, TV, TV, rádio, outdoor e cinema. E ela fazia um relatório dizendo em cada empresa onde é que ela anunciou, em qual veículo e em que quantidade. E isso, ela vendia esse serviço exatamente para as agências de publicidade, principalmente, mas também para as empresas que têm um marketing interno. Então, veja que todo esse processo que a gente está vendo, que é realmente impressionante, ele não é tão recente. Apenas que eu acho que agora ele está mais sofisticado do que antigamente. Antigamente era uma análise mais básica, sem muita informação, enquanto que agora tem muito mais riqueza de informação em função do próprio recurso da informática que nos pode dar todas essas informações. E você recomenda, assim, vamos supor que eu queira fazer um investimento em marketing no meu evento que eu faço lá no meu hotel sobre o Netas Game, que é um conjunto de atividades esportivas para quem gosta de esporte, participar dessas competições. E recomendações que você me daria? Primeiro, entender a sua persona, saber quais são as características. A pessoa do produto, né? Exatamente. São, por exemplo, são pessoas que gostam do esporte, são pessoas que têm um certo recurso porque elas vão ter que passar um fim de semana lá no hotel e também a gente estaria a dizer talvez de quais esportes que a pessoa tem que constar porque lá no caso são outros esportes, futebol, bôlei, basquete e tal. Parece que é uma faixa etária. Uma faixa etária também, não é uma faixa de 80 anos, não vai se interessar por isso. Isso, exatamente. E quando tu entende, quando tu faz esse brilho, quando tu foca na tua persona, tu vai começar a entender, cara, quais são as dores que eu curo com o meu produto, com o meu serviço? o que eu estou trazendo de benefício? Então, isso é um processo que às vezes é doloroso porque muitos empresários percebem, eu já dei consultoria para quase 400 empresas de todos os nichos de mercado, de todas as maturidades digitais, já com uma equipe estabelecida ou começando hoje. Então, já tem nesses 400 empresas já vi de tudo. e muitas vezes, por incrível que pareça, em pequenas e grandes empresas, a pessoa, eu pergunto, o que o teu produto ou o que o teu serviço traz de benefício para o público-al, para o teu cliente? A pessoa não sabia responder. Exato. Qual que é o retorno sobre o investimento dessa pessoa? Então, tu se conhecer, talvez seja a fase zero do teu projeto. E às vezes, gente, você já tem clientes que usam a sua base para validar essas informações. Pergunta, como era a tua vida antes da minha empresa? Antes de utilizar a minha empresa, o que tu tinha de problema? O que eu solucionei? E como é agora? Então, tu já vai conseguir, quando já tem clientes, gente, tu não precisa constatar uma empresa para fazer pesquisa de mercado. Tu vai fazer? Tudo bem. Ok. É uma forma. Mas, às vezes, a pessoa esquece que dentro de casa tem uma base. Pegar uma equipe e fazer um relacionamento direto com essas pessoas, tu vai conseguir informações que são muito valiosas para a tua, e não só para a SEO, isso também pode servir para a mídia paga, para tudo. Mas, para entender, agora, segundo passo, e aí já é uma dica um pouco mais prática, tenha um blog. Eu acho que blog é importante para toda empresa, seja de pequeno, médio ou grande, ter um blog. Ter um espaço onde tu coloque notícias, onde tu coloque algo que é interessante para a tua persona. e aí, pessoal, não vale só falar sobre você, tá? Tem que falar, lembra lá do funil que eu falei anteriormente? Tem que ser interessante para topo de funil. O caso, né, que o senhor exemplificou agora. Dicas de eventos para atividade física ou dicas, eventos em hotéis, eventos esportivos em hotéis. Então, pegar, né, mais acima, não apenas para quem quer comprar agora, mas que talvez, no ano que vem, compre. Tu vai ter um primeiro contato já com o evento. Então, cercar, quando tu vai cercar as dores, né, perguntando para os teus clientes, tu já vai ter um monte de insight. Ah, esse cara aqui gosta, né, porque é reservado. Esse cara aqui, achou legal, comprou, porque tem muitos esportes. Então, tu vai pensando aí nessas dicas e aí tu vai fazer a tua estratégia de conteúdo com base prática. Nós, nós mesmos. realmente se tornou uma excelência, né. para quem ainda não deve se falar de marketing digital, qual o contigo, assim, que você dá para começar sem gastar muito no produto que, evidentemente, ela vende, qual, o quanto ela deve gastar. Imagina uma pessoa que lançou aí um curso, um treinamento e quer anunciar isso no Google. Beleza, então, primeiro vamos separar de novo, os anúncios do orgânico, anunciar, acho super legal, principalmente em fundo de funil que a gente falou, quem procura diretamente aquele curso, acho bacana. Já focando na parte de gestão e CRO, é importante que tu tere o teu site muito claro como converter, como que a pessoa vai chegar até você. é o que a gente chama de CTAs, que são os botões, os formulários e tudo mais. Quanto mais tu colocares aquilo dentro do teu conteúdo, dentro do teu site, maior a chance da pessoa clicar e ir de encontro aonde tu está. Então, hoje, para não gastar muito, olha para dentro do que tu já tem. Não tem um blog, acho importante criar, mas dentro do site que você já possui hoje, pegar todas as páginas que já existem, não quero, não tenho condições de criar um blog agora. Pega todas as páginas do teu site e reescreva de acordo com as técnicas de SEO. Porque SEO não é só para blog, é para qualquer tipo de página. Principalmente site. Principalmente site, então a tua home, a página de planos e preços, seja o que for, o quem somos, contato, história, então, todos os links do teu site, eles são passíveis de ser colocado o SEO em prática. Então, para quem não quer investir hoje em nada, então, já tem. Pega a sua página, as subpáginas, aquelas páginas fora da principal, da home, todas internas e faça a otimização conforme o SEO. Só aí que já vai sair na frente de muita gente que não olha para isso. Então, essa parte do site e depois começar a colocar realmente alguns anúncios e aí gastar de acordo mais ou menos com as condições financeiras. E integrar essas estratégias. Então, enquanto no orgânico tu vai trabalhando mais com topo, meio de funil, o fundo do funil também é trabalhado para o pessoal, não é uma proibição, acho que, mas para começo de estratégia, está falando de começo aqui. As empresas que eu dou consultoria, por exemplo, tem algumas que nem investem em Google pago e mídia paga. Porque é tão forte o SEO, é tão forte o orgânico que não tem mais as necessidades. Mas eu não indico isso muito para quem está começando e nem até para grandes empresas. De novo, não existe melhor e pior. Então, quem está aqui me ouvindo e é da parte de mídia paga, não estou querendo dizer nada disso. SEO não é melhor que mídia paga, mídia paga não é melhor que SEO. Pelo contrário, quanto mais tu ver essas estratégias complementares, melhor vai ser o resultado. todo mundo quer a mesma coisa, trazer mais clientes para o seu negócio. Seja de SEO, seja de mídia paga, não importa. O que importa é fazer o negócio crescer. Agora, quando você fala mídia paga, não é apenas no Google. Quer dizer, você está falando também em anúncios em revistas, jornais, cinema, televisão, principalmente as grandes empresas vão continuar investindo nisso. Mas você acha que vai cair muito o volume de marketing nesses veículos tradicionais que são caríssimos? Eu não gosto muito de fazer previsão. Minha opinião, sim, como vem caindo. Mas existe espaço para todo mundo. O Big Brother da Globo está aí para isso. É um dos maiores investimentos em marketing do Brasil em um programa de televisão. Então, o que eu acho que vai acontecer? as mídias têm que ser cada vez mais integradas. Por exemplo, no intervalo de um jogo de futebol tem um anúncio de um tênis. Aquela pessoa que está vendo pela televisão o jogo de futebol e viu que anunciou um tênis, ele vai procurar no Google. Então, se aquele tênis que foi anunciado na televisão não estiver muito bem ranqueado no Google, talvez você perca a venda. Então, é isso que as empresas têm que saber. E as estratégias não podem ser divididas. Aquele mesmo tênis anunciado tem que ser fácil de encontrar tanto em anúncio quanto em redes sociais. Então, opa, falou na TV, já tem que falar para a sua equipe de redes sociais postar no Instagram, postar no LinkedIn, postar no Facebook e assim. E tudo convergindo para a venda. Até teve um quadrinho que eu vi há pouco tempo que era bem esse exemplo. A pessoa viu no intervalo do jogo depois pesquisou no celular aí depois teve o tal do remarketing. Sabe quando você vai pesquisar algo que parece que te persegue? Pesquisa, por exemplo, passagem de avião. Depois que você pesquisa passagem de avião no Google, é Nelson, amigo meu. Aquele anúncio ele te persegue toda hora para ver lá compra igual azul, avianca, enfim, maior que for. Então, nesse caso, é mais uma técnica que é o tal do remarketing que é de mídia paga. Então, ninguém compra hoje, pessoal, somente por uma mídia, muito difícil. Principalmente um ticket médio maior, carro. Cara, ninguém compra carro de um dia para o outro. Na grande maioria, pelo menos, né? Então, a pessoa vai procurar qual é o carro mais econômico. Isso é uma busca que pode punir. Então, lá no blog da Fiat, por exemplo, provavelmente deve ter alguma coisa que fale sobre economia de carro. Porque economia de carro pode ter um dos pré-requisitos da persona para comprar um carro. e a partir do momento que ele vê economia de carro nos sites da KIT, ele já criou um relacionamento. E a partir desse relacionamento pode virar uma venda. Vocês estão vendo que o marketing em cada dia fica mais complicado ainda. Se já era, está ficando mais ainda. Então, o Thiago vai dar aqui algumas dicas sobre livros e cursos que você pode assistir ou ler para obter mais conhecimento sobre como vender o seu produto. primeiro lembrar, a gente falou um pouco sobre isso já, o Google tem o que a gente chama da documentação, ele tem os seus veículos próprios, então tem lá o blog, tem o site do Google. Então, esse é o primeiro ponto para a gente. O Google tem documentação oficial. Quer beber das fontes? Google. Existe o Twitter também do próprio Google. O Twitter é do John Miller, que é um dos engenheiros do Google, ele é muito ativo. Então, de questões digitais, esses pontos são bem importantes porque eles têm uma própria fonte. O livro de SEO é um pouco mais complicado do que como a gente falou, três mil mudanças por ano. Então, assim, livros eles tendem a ter, é um pouco mais complicado. Mas, o Eric Formage, ele fez um livro sobre SEO lançado no ano passado, até no RD Summit ele lançou lá com muitas outras pessoas. Existem livros também de marketing de conteúdo, do Rafael Reis, muito legal, falando sobre marketing de conteúdo. Portos, é outra questão complicada justamente por isso. precisa refazer muita coisa. Existem muitos cursos gratuitos e pagos, inclusive subdivisões desses tipos diferentes de SEO. Então, eu tenho alguns cursos, eu tenho ambientes que eu participo e tudo mais, mas eu vou deixar aqui pelo menos um, que é do, falando sobre ação para gestores, que eu acho que é a grande pegada que é mais, não vai ser tanto operacional, certo? O DCMOS Academy, o DCMOS, é uma instituição que forma novos líderes de marketing e eu sou professor de SEO dessa escola. Muito bacana. Você é brasileiro? Brasileiro, sim. Brasileiro. O Gustavo Storck, um cara que hoje ele mora também, ele veio da Bling, ele foi um dos fundadores de um monte de outras startups, é um cara muito bacana. então, o Gustavo Storck, ele fez, faz alguns anos já, e eu sou um dos professores desse módulo muito bacana que são pessoas aí de RD, a New Patel, tem um monte de grandes empresas que estão dentro desse grupo e eu sou o professor titular lá de SEO, muito legal. Muito focado mais na parte de gestão, mas também é muito legal. Existem alguns outros sites bem interessantes, como a Conversam, por exemplo, que é uma agência de SEO brasileira, mas eles falam muito sobre e para quem tem aí o domínio do inglês, existe muita coisa de fora também. O Search Engine Journal é muito legal e ele fala sobre técnicas, sobre lançamentos, tudo mais, mas para quem está começando agora, pessoal, bebê da fonte, me sigam nas redes sociais, eu falo muito sobre técnica, eu não escondo o jogo assim como tu viu aqui, como todo bom manozinho, eu estou lá de Fialanópolis, dá para ver pelo meu sotaque. Falo bastante e nas minhas redes sociais também eu dou bastante dicas, respondo perguntas, abro caixinha de perguntas nas minhas redes sociais, então pode mandar suas perguntas, porque o SEO, ele é um organismo vivo, ele vai mudando a todo momento, assim como a sociedade. Aproveitando, me siga nas minhas redes sociais, eu estou muito ativo principalmente no LinkedIn e no Instagram, é Thiago Locke, Thiago com H, Locke ou Loh, L-O-C-H, L-O-C-H, isso, boa, e o meu Instagram é Locke, L-O-C-H, C-C-P, não uma história para outros momentos aí, mas L-O-C-H, C-C-P, tudo junto, tudo certo, C-C-P, um, é o Dicas e Como Chegar Lá, eu conto aqui a história da Microciga, da Siga, que virou Microciga, hoje é a TOTUS, todas as passagens que a gente teve, desenvolvimento do RP, e hoje também do RPPlex, também está a história do RPPlex aqui no livro, e além disso, aqui tem os 10 princípios do Netas, que são princípios de qualidade de vida. Então, é uma leitura agradável, que tem bastante imagem, tem também na internet, no meu site, www.ternetsobercom.br, tem esse livro, como os outros livros também, mas aqui, é fisicamente um presente que eu te dou. Vou ler, eu gosto bastante de ler, gosto bastante de ler, e livros são bem importantes. Certo. E para você, que é lá de Florianópolis, lá de Santa Catarina, que é uma região muito bacana, estive lá recentemente com um evento lá, mas aqui você vai ter muitas fotos de São Paulo, e do Rio de Janeiro. Meu pai era fotógrafo e ele fazia postais dessas duas cidades, principalmente São Paulo. E também outros tipos de fotos, da propaganda, e também fotos de times de futebol, que são feitas quando vai começar um jogo. Então, esse livro aqui é bacana, você vai gostar bastante também. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de história, muito. Principalmente de arquitetura histórica, então vou gostar bastante. Muito obrigado. Vai gostar porque aí é principalmente São Paulo na década de 50 e 60. Aí você vai ver como essa cidade mudou. melhor, porque não mudou muito, veremos. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que foi muito rico as informações que você deu aqui, porque mesmo que já estou com 80 anos, toda a área de tecnologia e tal, tudo que você falou aqui para mim foi quase que novidades. Então, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço novamente. Dá para fazer aí muitas outras profissionais aí, mas o Max, o Max Tecnologia tem que gostar de lá. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, uma entrevista cheia de informações, várias dicas e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima semana. E aí Tchau, tchau.